Caramba, quando eu amo o que você está passando O que está me dando, eu sei que tu perdeu o sofá, menina Eu espero que quando você ouve essa música Eu espero que quando você ouve essa música Mas então não seja tarde demais, eu opino Ando vivendo de esperança, todo entipulado Espero que quando você ouve essa música Espero que não seja tarde demais, que você não siga Sempre os caminhos que vão apenas te levar a rápido Espero que não seja tarde demais Eu espero que quando você ouve essa música Não seja tarde demais Assim espero que não seja tarde demais 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 Tarde demais